Música Magneta das palavras Sucesso em viagem não há ponto de destino Baby, essa cabeça é Deus que não é desquicino Te bato na minha boca que pudim turmpino Seja pronto para eles em minha viagem Na muda boveira com minha monta de viragem Buscar o seda grande para eles é o sonho Relacionamento histórico não consigo corno Amor de minha vida com o teu brilhante de minha dias Bem empenhalado quando eu queria a nova família Sempre sendo firme e a boquinha maravilhas Eu te amo de verdade com o meu sobrenome Dentro de minha peito o estelho é tatuado com o nome Sempre com o desejo e sempre passando com o homem Saiu de minha vida com o teu cuquinha estrela Lá você na história rico para fazer novelas Baby, bem e a boquinha brilhante Minha dafa sucesso um cara não esqueceu Baby, bem e a minha tempo de fracasso Eu percebi Lá você na história rico para fazer novelas Minha dafa sucesso um cara não esqueceu Baby, bem e a minha tempo de fracasso Lá você na história rico para fazer novelas Minha dafa sucesso um cara não esqueceu Baby, bem e a minha tempo de fracasso Minha dafa sucesso um cara não esqueceu Minha dafa sucesso um cara não esqueceu Minha dafa sucesso um cara não esqueceu Outro